de federação. Transformei um conjunto de ideias, não apenas minhas, presidente José Sarney, senhoras e senhores senadores, mas de vários parlamentares e de outros líderes políticos e da sociedade de fora do parlamento, em duas propostas. Uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que impedirá, de forma definitiva, governador Luiz Henrique, governador Jarbas Vasconcelos, vossas excelências que tiveram oportunidade de governar com tanta competência em vossos estados, assim como o governador Eduardo Braga, uma medida que não impede o governo de fazer, quando necessário, isenções fiscais ou tributárias a determinados setores da economia. Compreendo que isso, em determinados momentos, possa ser adequado e até extremamente irrelevante, mas que se faça essa isenção na parcela de impostos que dizem respeito à União, que não se faça permanentemente, como vem ocorrendo sucessivamente, essa contribuição com aquela expressão tão hoje conhecida no Brasil, da benfeitoria ou do bem com o chapéu alheio. Portanto, faço uma proposta de alteração do artigo 159 da Constituição, dizendo em rápidas palavras, governador Jarbas Vasconcelos, o seguinte, a União compensará financeiramente os demais entes federados no próprio exercício financeiro e na forma da lei, assim como os Estados compensarão seus respectivos municípios sempre que adotarem a concessão de qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo ou redução de alíquotas, concessão de crédito presumido, anistia, remissão, favores fiscais ou financeiros fiscais ou qualquer outro benefício de natureza tributária relativos a impostos ou contribuições cujas receitas sejam compartilhadas na forma estabelecida nessa Constituição. O que nós estamos propondo, portanto, é que no momento em que o governo considerar, como agora nas notícias dos últimos dias ou das últimas horas, que fará agora em relação à CID uma redução para que isso possa impactar positivamente no preço, no custo da gasolina, obviamente com a sua não majoração. Nós colocamos o seguinte, por que não fazer com o mesmo efeito e com as mesmas consequências, essa isenção na COFINS, que é de apropriação exclusiva, senadora Ana Amélia, a vossa senhora que acompanha tão de perto essa questão exclusiva da União.